Fala galera, TuliãoDG aqui e no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma análise da sensibilidade de um jogador gringo aí, o Upshaw, mano. Mas antes de começar essa análise, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal e ativar as notificações do sininho. Cara, eu tenho dois recadinhos pra vocês. O primeiro recado é bem simples, de praxe aí, velho. Vai em loja de itens, apoiar um criador e coloca TuliãoDG, beleza? TuliãoDG do jeito que tá escrito aí, aceitar. E o segundo recado, rapaziada, é que eu tô fazendo live na StreamCraft, mano. O link vai tá na descrição pra você baixar o aplicativo pra assistir minhas lives, tá bom? Então bora lá, bora lá pra análise da sensibilidade do Upshaw e do jogador, né? Pra quem não conhece o Upshaw, mano, ele é conhecido como Einbot, ele não erra bala, ele dá muito headshot, ele joga muito com o canhão de mão, a famosa Desert Eagle, né? Tem um pouquinho de semelhança aí comigo, talvez. Mas, mano, eu admiro muito o trabalho do cara porque ele realmente consegue fazer umas coisas absurdas, tipo controle versus PC, 32 kills solo versus squad lá no servidor americano. Tudo bem que o servidor americano tem aquelas dúvidas em relação aos jogadores, né? Porque qualquer um tem acesso a um bom computador lá que rode Fortnite, ao contrário do servidor da América do Sul, que só os TryHard joga, tá ligado? Então, mano, vamos aí pra análise, espero que vocês gostem desse vídeo. Bom, galera, como vocês podem ver aí nas configurações, o Upshaw utiliza aí sensibilidade X do controle 0,60, 0,60 no Y também. E ele usa 0,60 no mirar do controle e sensibilidade da mira do controle 0,66. Sensibilidade de construção 1,35. O restante dessas configurações são minhas. Agora, galera, eu vou testar aí a sensibilidade dessas árvores aí, quebrar elas. Porque, mano, mirar nessas bolinhas no computador é uma missão muito importante no console também. Porque você começa a treinar o hipfire, o hipfire é a mira sem puxar o gatilho. Outra coisa que eu vou fazer aí é treinar a construção com essa sensibilidade. Eu achei muito lento pra construir, tá? Mas dá pra construir bem, dá pra treinar também. Edição também achei um pouco mais lento do que numa velocidade mais rápida. Mas realmente, durante as partidas, rapaziada, essa sensibilidade me trouxe maior precisão. Ou seja, pra acompanhar os jogadores e acertar os tiros, eu realmente tive uma boa precisão com essa mira, tá? Lembrando, galera, que sensibilidade é individual. Então, se você não gostou dessa sensibilidade, é porque você tá acostumado com outras. Se você já tá gostando da sua sensibilidade, eu não recomendo trocar, tá? Esse vídeo aqui é pra você testar novas sensibilidades, caso você não esteja gostando da sua sensibilidade atual. Porque sensibilidade é individual, mano. Se você já achou a sua, não vale a pena trocar e testar outras sensibilidades. Eu, como tô voltando de viagem, tô meio cruzão, tá ligado? Quando você fica um tempo sem jogar, é importante você testar uma sensibilidade um pouco mais baixa do que você tá acostumado. Até voltar a construir e atirar naquela mesma frequência, naquela mesma velocidade que você tinha anteriormente, beleza? Aí você vai subindo gradualmente até alcançar a sua sensibilidade ideal anterior. Eu utilizo por volta de 0,75, então 0,60 é um pouco mais lento do que eu tô acostumado e a velocidade de construção também diminuiu um pouco. Então, sensibilidade é individual, fica o recado. Vale a pena testar se você ainda não encontrou a sua sensibilidade ideal ou se você não está gostando da sua sensibilidade, ok? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá aí a análise do Upshow, mano, o cara joga demais, né? Tá a análise da sensibilidade dele. O link do canal dele vai estar na descrição pra você conhecer... O link do canal dele vai estar na descrição pra você conhecer melhor o trabalho dele, beleza? Então, mano, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações do sininho. E ativa as notificações do sininho. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho